Bússola Compás Compás Eu observo a bússola A mi compás porjo becchoncori A mi compás A catraca Tarnstyle Tarnstyle Viro a catraca A mi turnstyle chalu A mi turnstyle chalu O abajur Lampshade Lampshade Eu limpo o abajur A mi lampshade por ishcarkori A mi lampshade por A banheira Snaner bago soler patro biches Snaner bago Encho a banheira A mi bat tab purun A mi bat tab purun A espingarda Rifle Rifle Eu carrego a arma A mi bonduc load A mi bonduc load O cartucho Cartige Cartige Eu insiro o cartucho A mi cartucho A mi cartucho Drocan A mi cartucho Drocan A penugem Fluff Fluff Eu abraço o ursinho A mi tedi a lingon A mi tedi a lingon Cerca Bera Bera Estou consertando a cerca A mi bera meramot corcchi A mi bera O cabo Tar Tar Eu conecto o cabo A mi tarer shangjog A mi tarer shangjog Composto Compost 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 Eu preparo o composto A mi compost prostutkori A mi compost A boia 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 Eu jogo a boia A mi boia Nique Gelo Borof Borof Proveio sorvete A mi ice creamer Shad Nitchi A mi ice creamer O uísque Scotch Scotch Eu uso fita A mi tape bebo harcori A meia Moja 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 Eu uso a meia A mi moja porin Alcaçuz Licorix Licorix Eu gosto Eu gosto de Alcaçuz A mi licarishu Pobhog Kori A mi licarishu A samambaya Farng Farng Observo a samambaya A mi farng Porjo Bekkhun Kori A mi farng A tatuagem Tatu Tatu Eu mostro a tatuagem A mi tatu Dakhai A mi tatu Dakhai Margarida Dei de Dei de Admiro a margarida A mi dei de Proxom Shakori A mi dei de Proxom O lápis Pensilte Pensilte Eu afio o lápis A mi pensil Dharalo A mi pensil Dharalo O imã Chumbok Chumbok Eu pego o objeto Com o imãn A mi chumbok Dije Bostuti Dhori O sinal Eu li a placa Eu li a placa A mi saia em ti Porrechi O sótão Chile 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 Eu exploro o sótão Ami Ati Connexion Ami Ati Connexion A câmera Camera Eu gravo com a câmera Eu gravo com a câmera A grama Eu corto a grama Ami Ami Lone Cacchi Ami Lone Cacchi A chile Chungas Chungas Observo A chile Ami Lebu Gac Porjo Bekhan Kori Ami Lebu